A gente vai voltar a Brasília agora para ouvir mais um trecho da fala do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele traz algumas informações aí sobre a transição e sobre o futuro governo. Falou agora há pouco que Alckmin, vice-presidente eleito, que está comandando a transição, não deve ser ministro. O que não significa que não deve ter uma participação importante no governo. Vamos ouvi-lo. E não podia gastar. A palavra de desenvolvimento não existia. A palavra geração de emprego não existia. Era só a palavra fiscal para garantir que a gente pudesse pagar o FMI. E o que aconteceu nesse país? Nós não só pagamos o FMI, como hoje nós somos credores do FMI. E além do que, o Brasil que não tinha reserva internacional, nós deixamos 370 bilhões de reais, que é o que segura esse país até hoje. E mais, o Brasil foi o único país de todo o G20 que durante todo o meu mandato fizemos superávit primário. E eu tive até gente do PT que saiu do PT, porque eu levei o superávit primário para 4,25%, de 3,75% para 4,25%. Porque eu tinha consciência que eu precisava conquistar uma coisa chamada credibilidade, que tem três palavras que quem é governo, quem sereja o governo, coloque na cabeça. Tem três palavras sem as quais você não consegue governar. Primeiro, primeiro é a questão da estabilidade. Primeiro, a questão da credibilidade. Um presidente da República, quando ele fala, é necessário que ele fale para ser entendido, compreendido e aceito como sério o que ele está propondo. Segundo, é preciso garantir estabilidade. E somente o Estado é que pode tomar as decisões de garantir a estabilidade política, a estabilidade econômica e a estabilidade jurídica e a estabilidade social. É que pode tomar as decisões de garantir a estabilidade política, a estabilidade econômica e a estabilidade jurídica e a estabilidade social. Terceira, a questão da previsibilidade. A sociedade não pode ser pega de surpresa. Eu vou dar dois exemplos do que é falta de previsibilidade. Vocês estão vendo que ainda tem na frente de quartéis algumas pessoas inconformadas com o resultado eleitoral? Por conta de toda a denúncia, de toda a fake news, de todas as mentiras, processo eleitoral, de que as urnas eletrônicas não eram sérias. Eu me reporto ao Saddam Hussein, dizendo que tinha que enfrentar os Estados Unidos, porque os Estados Unidos diziam que ele tinha armas químicas e ele não tinha coragem de dizer que não tinha armas químicas. E ontem, aconteceu uma coisa humilhante, deplorável, para nossas Forças Armadas. Um presidente da República, que é o chefe supremo das Forças Armadas, não tinha o direito de envolver as Forças Armadas, fazer uma comissão para investigar urnas eletrônicas, coisa que é da sociedade civil, dos partidos políticos e do Congresso Nacional. E o resultado foi humilhante. Foi humilhante. Eu não sei se o presidente está doente, não sei o que está, mas ele tem a obrigação de vir à televisão e pedir desculpas à sociedade brasileira. E pedir desculpas às Forças Armadas, por ter usado as Forças Armadas, que é uma instituição séria, que é uma garantia para o povo brasileiro e os inimigos externos. Foi humilhada apresentando um relatório que não diz nada, nada, absolutamente nada, daquilo que ele durante tanto tempo acusou. Um presidente da República, ele pode errar, mas ele não pode mentir. Bom, aí a fala do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, está em Brasília para uma série de encontros. Ontem passou o dia todo aí, encontros com os presidentes dos outros poderes. Esteve com Arthur Lira, presidente da Câmara, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, Rosa Weber, presidente do STF, Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior. Hoje, falando aí sobre o futuro do governo, só para reforçar o que a gente trazia agora há pouco sobre o vice-presidente eleito-geral do Alckmin, Lula falava, antes de a gente começar a acompanhar aí, que ele nomeou Alckmin para fazer essa transição, conduzir essa transição, justamente para diminuir as especulações da presença de Alckmin.